Você já se perguntou quanto vale um aprendizado? Cada vez mais empresas de inteligência artificial estão pagando para sites de notícias liberarem o uso do seu conteúdo para o aprendizado dos seus algoritmos de linguagem. Na semana passada, o Financial Times fechou um acordo com a OpenAI para permitir o uso de seus artigos para o treinamento dos algoritmos, seguindo o mesmo caminho de outras organizações como a Associated Press e o Le Monde, o New York Times escolheu uma rota diferente. Processou a OpenAI, alegando o uso indevido de seus artigos para o treinamento dos algoritmos. Isso levanta uma questão interessante. Será que é legítimo cobrar pelo que foi aprendido? Eu aprendi inglês, em parte lendo artigos do New York Times, e hoje ganho dinheiro com esse conhecimento. Será que eles também têm o direito de me processar por isso? A verdade é que tanto o aprendizado artificial quanto o humano têm um valor inestimável para a sociedade. Devemos pagar pelo acesso ao conteúdo, mas cobrar pelo aprendizado é algo prejudicial para todos. Os algoritmos precisam aprender com informações de qualidade, produzidas por jornalistas experientes, em vez de serem empurrados para o churume da internet. Isso é ainda mais importante para startups pequenas de IA, que não têm como pagar as verbas milionárias de liberação do aprendizado. O conhecimento é um dos pilares do progresso, e por barreiras a ele, é fechar as portas para um futuro melhor. Cabe à sociedade pressionar por uma alternativa, onde a criatividade e a inovação possam prosperar, para termos algoritmos cada vez mais representativos e alinhados aos nossos valores. Cabe à sociedade pressionar por uma alternativa,